Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra chutar pra garatão aqueles fatos Bom galera, hoje no nosso retorno, nossa primeira violada diretamente aqui de Birigui, a capital sul-americana do calçado infantil Nós estamos muito felizes por receber pessoas da região inteira, não só Birigui Mas sim, essa pessoa que eu estimo, que eu conheço há tantos anos Que veio agora a se tornar a mais elegante prefeita do estado de São Paulo Que é a querida Gisele Tonques, aqui de Lourdes, eleita nossa grande prefeita A partir do dia 1º de janeiro, eu já te conheço, sei do tanto que você gosta desse povo de Lourdes Gosta do rodeio, gosta da parte sertaneja E eu fico feliz que você é uma pessoa que você não fica só em Lourdes Você sempre tá viajando a região, viajando em São Paulo, Brasília Eu tenho certeza que Lourdes vai ter uma das melhores chefes do executivo que poderia ser Pedro Obrigada, Vaguinho É recíproco o sentimento, te admiro, admiro seu trabalho, sua luta E você também está viajando, tá prestigiando sempre a região Valorizando as nossas raízes, as nossas origens, isso é muito importante Você que vendeu a cultura sertaneja, pra você violadas como essa Violadas que traz o povão da roça, da fazenda, da cidade, o povo simples O povo da classe A também, por pessoas ricas também O que você acha em termos de cultura que valoriza não só pra Birigui Mas pra cidades como Lourdes, Buritama, Monções, Toriúba, Glicério, Corazio Nós somos cercados, graças a Deus, de um povo 100% sertanejo, eu falo É importante, porque como você mesmo já ressaltou O nosso público, o nosso povo é de origem mais sertaneja Mais da roça, ligada à agricultura E a violada retrata a nossa raiz Que é a viola, o violão, a moda Quantas vezes nós nos reunimos com família, com moda de viola, com os amigos Então vem resgatar essa tradição Precisa ser mais trabalhado realmente isso na região Seja bem sincera, tudo bem se você tá do violado aqui agora Mas o que você achou da violada do Wagner, ou melhor, o que você está achando? Está maravilhoso, eu nunca tinha participado Hoje eu vi que realmente é maravilhoso Vocês gostam do SBT interior? Adoramos Gosta do Wagner? Adoro Aí galera, o povo é aqui sertanejo na violada do Wagner em mão Diretamente do Portal do Forró pra vocês Tá gostando da violada? Tá se divertindo? Ó, muito boa a casa Estrutura bacana Gostei do ambiente, climatizado Muito interessante Pessoal bonito A segurança tá de parabéns, eu achei muito interessante isso É muito seguro, bastante segurança espalhada por aqui E a região precisa de uma casa dessa Uma casa de show bacana, legal Vale a pena conferir, cara E lembrando a todos os prefeitos, hospitais, clínicas particulares Se precisar de produtos hospitalares E quem quiser comprar um bom livro, primeiro vai na Torre Célio Hospitalar E quem quiser comprar um bom livro, tomar um bom café, um belo café Vai na Nobel Livraria Qual que é a direção da Nobel mesmo? A Nobel tá na Rua Coroados, número 14 A gente tem a Nobel Livraria Tem a esquina ali Isso, e tem o Café Danes também, a rosquinha do Simpson lá, né? A Torre Célio já faz 10 anos que tá no mercado Os prefeitos novos aí, ó O que precisar, o que precisar de ajuda A gente pode auxiliar nessa transição toda aí Na administração futura É só marcar uma reunião com a nossa disposição Cadê a turma da palma da mão O agito da galera como é que é Cadê o grito do povão O que você está achando da nossa Da violada do vaguinho animal? Maravilhoso São Paulo, hein, pra assistir, hein? Em São Paulo não tem essas coisas, né? Terra do Jair da Bauau, São Paulo capital Tá gostando da violada? Opa! De 0 a 10, que nota você dá? 10, com certeza Aí, gente, então manda um beijo pra todo mundo Um beijo pra vocês Beijo! Duas coisas eu percebi, vocês são sertaneja e forrozeira, tô certo? Com certeza! Gostaram da violada? Amei! Me diga pra todo mundo aí? Com certeza, vem bora! O que que a morena mais gosta num baile, numa violada sertaneja? Fala pra mim Uma dança, né? Uma boa dança! E o caboclo sabe dançar, né? Com certeza! Tá gostando da violada? Opa, tá ótima! Manda um beijo pra galera agora Beijo pra todo mundo aí! Eu tô tomando um beijo na balada Como esse Red Bull Eu tô curtindo com a galera E tanto vai a patroa Eu tô tomando um beijo na balada Como esse Red Bull O Aguinaldo, ele era do ramo de café De repente, ele veio pro ramo do entretenimento sertanejo Aguinaldo, há quantos meses você está nesse ramo aqui? Faz nove meses, Aguinaldo Nove meses já? Nove meses O que você fez aqui de novo, né? Você derrubou e fez uma casa nova Essa casa hoje tem quantos meses? A nova casa faz dois meses que a gente reinaugurou Dois meses apenas? Isso E o que que você tem a falar Que esse novo mercado que você está agora Que é o entretenimento sertanejo? Não, cara, até me surpreendeu Porque eu nem esperava ter um movimento tão bom desse Que a gente tá tendo E o que eu tenho a dizer é só Agradecer o povo que tem vindo na sua casa Isso Você tá trazendo pra Berigui Véspera de aniversário de Berigui Dia 7 de dezembro Hoje, uma das duplas mais sertanejas do Brasil Onde arrasta multidões Que é Carreiro e Cabataz Fala um pouco desse show pra nós Que vai acontecer, gente Só que não aqui Vai ser lá fora no gramado Dia 7 de dezembro Então, Vaguinha Através da sua ajuda A gente vai trazer o Carreiro Capataz no campo Montar uma mega estrutura com palco Som, iluminação Camarote, pista, área VIP Pescovo de Berigui, região A gente se encontra o amor, pega bolo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha Gente, eu tô aqui em Berigui Eu sou a Maria Tô na violada do Vaguinha Animal Beijo A gente se encontra o amor, pega bolo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha Descarado É o nosso jeito safado É o nosso jeito safado